Salvo se você passou um tempo isolado numa ilha deserta, o que eu acho que seja pouco provável, você provavelmente está vivenciando essa inflação que está assolando a todos nós, essa inflação que está sendo gritada aos quatro ventos. Mas qual é o real motivo dessa inflação? Por que ela ocorre? Porque a inflação ocorre e como ela impacta não somente o bolso, mas também a taxa selic, o câmbio, seus investimentos e assim por diante. Falar de macroeconomia é um tema que me motiva bastante, algo que eu gosto muito, mas eu sei que é um tema bastante complexo, por isso, nesse vídeo, eu quero trazer uma abordagem bastante simples para que qualquer pessoa possa entender as causas e os efeitos dessa inflação. Confia, vem comigo que o vídeo está incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos, Paulo Boniatti, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, deixa aqui o meu convite, se inscreva no canal e ative o sino dos Balangandã para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riquinhas, investimentos, prosperidade. Se esse vídeo lhe ajudar de alguma maneira, considere curtir e compartilhar ele com pessoas queridas ao seu entorno. Beleza? Recados bem rápidos, se você ainda não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de conversar e interagir com maior frequência. E também a comunidade do Saldo Zero lá no Discord. Vou deixar um link para você fazer parte aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faça, eu tenho certeza que você vai aproveitar e vai aprender muito comigo e com outros investidores também. Beleza? Bom, vamos lá. Essa inflação, ela já era carta marcada. Não é de hoje que eu venho alertando do problema das decisões, das políticas monetárias, do risco fiscal que está acontecendo aqui no Brasil e não somente aqui, mas no mundo como um todo. E era inevitável isso acontecer. Primeiro precisamos entender por que ocorre a inflação. E muito se fala que a inflação ocasiona um aumento nos preços dos produtos. Bem, na verdade, não são os produtos que ficam mais caros, mas é a nossa moeda, o nosso dinheiro que perde valor e fica cada vez mais barato. E até, desculpe a comparação, não é o preço do combustível que está abusivo, mas é o nosso real. É a nossa moeda que está valendo tanto quanto um papel higiênico. Desculpa a comparação, porque nem o papel higiênico está valendo tão pouco quanto o nosso real ultimamente. A inflação, em linhas gerais, ela é o descompasso entre a oferta monetária, a quantidade de dinheiro em circulação, versus produtos e serviços disponíveis. Eu vou explicar aqui de uma maneira um pouco menos rebuscada. Dinheiro nada mais é do que um meio de troca. Com dinheiro, você pode trocar por um serviço ou por um produto. Essa seria a relação perfeita, mas a gente sabe que não é bem assim. Eu vou trazer aqui um exemplo para você, que é o seguinte. Digamos que surgiu um novo país e que nesse país nós temos apenas dois cidadãos, o Paulinho e o Joãozinho. O Paulinho, ele tem um dinheiro, beleza? Um único dinheiro. E o Joãozinho, ele tem a produção. Ele produziu uma maçã, apenas uma maçã. Nesse sentido, nós temos uma relação dinheiro-maçã, um para um. Isso quer dizer que um dinheiro compra uma maçã e uma maçã é comprada por um dinheiro. Só que esse país foi se desenvolvendo e o Joãozinho, que tinha apenas uma única maçã, produziu mais uma maçã. Agora ele tem duas maçãs. E o Paulinho continua tendo apenas um dinheiro. Nessa relação, agora nós podemos dizer que um único dinheiro é igual a duas maçãs. Por quê? Porque não tem mais dinheiro. Se o Joãozinho quiser vender as duas maçãs, ele vai ter que se submeter a um único dinheiro. Nesse sentido, o dinheiro ficou mais valioso. Só que, talvez por divindade, alguém imaginou que poderia criar mais dinheiro. E nesse sentido, o Luizinho chegou a esse novo país com uma máquina de impressão e dinheiro debaixo do braço e imprimiu mais dois dinheiros. Só que o que acontece? De um lado, nós ainda temos o Joãozinho com apenas duas maçãs. E agora desse outro lado, nós temos três dinheiros. Um dinheiro que era do Paulinho, mais os dois dinheiros do Luizinho. Nessa relação, duas maçãs para três dinheiros, isso quer dizer que para cada maçã serão necessários um dinheiro em meio. As maçãs ficaram mais caras? Não. Foi o dinheiro que ficou mais barato. Por quê? Porque agora eu tenho mais dinheiro circulando. Em outras palavras, a gente pode dizer que a sua relação unitária ficou menor em comparação aos produtos e aos serviços. E isso, a inflação, é a perda de valor da moeda, é esse descompasso entre a oferta monetária, esse excesso de dinheiro circulando, versus a oferta de produtos e serviços. E a solução nesse caso seria o quê? Ter menos dinheiro no mercado, montar a relação de apenas dois dinheiros para duas maçãs, ou o Joãozinho teria que produzir mais maçãs para que os três dinheiros que eu tenho agora fossem iguais a três maçãs. E isso é o que muita gente chama de oferta versus demanda. Então, entendo o seguinte, quanto maior a oferta de dinheiro, menor ele estará valendo. E isso já refuta a tese de que a solução para o empobrecimento seria a impressão de mais dinheiro. Entendendo isso, vamos reconhecer algumas decisões que foram tomadas, não somente no Brasil, mas globalmente, e verificar se isso realmente impactou, e se isso tem alguma relação com a inflação que nós estamos vivenciando hoje. Primeiro, sobre a impressão de dinheiro, diversas decisões por imprimir literalmente novas cédulas, tanto no Brasil quanto globalmente, foram tomadas ainda em 2020. Foram as soluções encontradas que eu já comentei que não funcionam. Eu vou mostrar aqui algumas notícias para você ter ideia. Então, estamos ali. Estados Unidos da América estão abusando do privilégio de imprimir moeda reserva global, diz Ray Dalio. Ray Dalio é um grande gestor de fundos norte-americanos. Essa notícia aqui, 14 de julho de 2020. Mais uma. Mais dólares foram impressos em julho do que em 200 anos. Notícia pela Invest em 3 de agosto de 2020. Essa impressão foi dada pelos Estados Unidos. No Brasil, não foi diferente. Banco Central antecipa a impressão de 9 bilhões de reais. Notícia de 14 de maio de 2020. Outra notícia. Governo quer acelerar a impressão de dinheiro para pagar auxílios. 12 de maio de 2020. Começa a fazer mais sentido para você, mas tem mais porque nem somente da impressão de dinheiro o governo viverá. Como eu comentei, o que gera inflação é esse excesso na oferta monetária. Oferta de dinheiro versus produtos e serviços sendo disponibilizados no mercado. Mas existem outros meios de se injetar dinheiro na economia. Um desses meios se trata dos estímulos, como, por exemplo, a redução das taxas de juros. Aqui no Brasil, taxa Selic, que é um processo ilusório e deturpado que motiva uma corrida ao crédito. Como as taxas de juros estão mais baixas, as pessoas se motivam a se endividar mais. Como as taxas de juros estão mais baixas, as empresas se motivam a se endividar também mais. E isso, em tese, move a economia no curto prazo. Porque, por exemplo, pessoas pegando mais crédito e comprando casa. Isso move o que? O setor de construção. As empresas captando mais recursos. Isso move o que? Os setores de serviços. Outros setores correlacionados. Só que até as taxas de juros baixas têm os seus limites. Pense comigo, com essas taxas de juros mais baixas, muitas companhias são motivadas, são incentivadas a aumentarem seu poder produtivo. Só que de nada adianta. Se eu capto o dinheiro, começo a produzir e começam a faltar peças. Por quê? Porque em outras camadas do setor produtivo está havendo o quê? Escassez de produto. Não adianta eu injetar mais dinheiro se a economia, se essa oferta de produtos e serviços não estiver acompanhando como um todo. E aí, de novo, se nós temos excesso de dinheiro, gerando esse descompasso entre oferta monetária, produtos e serviços, o dinheiro fica o quê? Lembre da maçã, o dinheiro se desvaloriza. E, de novo, eu quero te levar a ver algumas notícias do que aconteceu de 2020 pra cá. Por exemplo, nos Estados Unidos. Ali, Fed faz corte extraordinário dos juros. Os juros deles em 0,5 ponto em resposta ao coronavírus. Mais uma notícia. Fed mantém juros dos Estados Unidos próximos de zero e projeta taxas sem aumento até 2022. E agora, no Brasil, taxa Selic cai para 2% ao ano. O menor patamar da história. Notícia de 5 de agosto de 2020. E depois, Banco Central decide manter juros em 2% ao ano. Mesmo com o aumento de preços. Veja que a inflação já começava a querer dar as caras. Até aqui, eu mostrei que houveram excessos na oferta monetária. Não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Mas ainda há um agravante maior, chamado risco Brasil. Para você entender melhor, vamos supor que você fosse investir num país estrangeiro. Diferente dos Estados Unidos, tá? Num outro país qualquer com um elevado grau de risco. Você investiria nesse país a qualquer oferta, qualquer promessa de retorno, promessa de rentabilidade? Possivelmente não. Possivelmente você cobraria ou exigiria uma taxa de retorno superior para correr esse risco. E da mesma forma, nenhum estrangeiro vai trazer o seu capital para o Brasil se não houver uma contrapartida na taxa de juros. Por quê? Porque o Brasil é um país de risco. É um país arriscado. Então, entenda-se em maiores as incertezas, maiores serão também as desconfianças e a necessidade de juros cada vez maior. Juros esse, por exemplo, taxa Selic, o que não aconteceu. E entre 2020 e 2021, nós tivemos inúmeros acontecimentos, o que aumentaram em demasia os riscos econômicos. Por exemplo, pandemia, guerras políticas, os pronunciamentos diversos e equivocados de alguns governantes, suspeitas de fraude, etc, etc, etc. E detalhe, grande parte dessas notícias não aconteceu somente no Brasil, mas aconteceu globalmente. O que motivou um movimento de fuga, um movimento de saída de capital do dólar do Brasil para o exterior destinado a investimentos mais seguros. Lembra lá da oferta e demanda? Agora, se eu tenho menos dólar aqui no Brasil, o que acontece? Encarece. Vamos ver se faz sentido? Mais notícia na tela. Dólar bate nova máxima histórica, acima de 5,70 à espera de Copom. Sobe 42% em 2020. Notícia de 6 de maio do mesmo ano. Dólar fecha 2020 em alta acumulada de quase 30% a 5,189 em dezembro desse mesmo ano. Dólar some forte e fecha 5,65 com demissão de Moro. Porque você vê como notícias, conflitos, isso eleva as incertezas e faz o quê? Uma fuga de capital para o exterior. Então, assim, a conta não tardou a chegar. Em algum momento ela chegaria e ela sempre vai chegar quando tem esse excesso de dinheiro. Uma outra conta que pode chegar e você ainda não está inscrito nesse canal. Fica a dica. Mas nenhuma economia passaria ou passará imune. Até mesmo os Estados Unidos. A diferença é que por ser a maior economia global e por ser a dona do dólar, a dona do dinheiro, os impactos lá são menores e mais tardios. As consequências chegam mais tarde do que em países coadjuvantes, como o nosso, o Brasil. E aí eu quero que você entenda as consequências disso. Porque lá nos Estados Unidos também eles pegaram a maquininha deles e jorraram o dólar no mercado. É óbvio que isso teria alguma consequência no futuro, porque o dólar também se desvalorizou globalmente. Esse descompasso entre o excesso de dólar jorrando na economia versus oferta de produtos acarretou, por exemplo, um descompasso frente aos produtos negociados globalmente. Quer um exemplo? Petróleo. Essa abundância de dinheiro sem a mesma contrapartida na produção ocasionou o quê? Aumento nos preços. E para agravar ainda mais, essa crise energética, que não assola só o Brasil, mas o mundo, diversos países ao redor do mundo, aumentou ainda mais esse déficit na produção. E aí eu acredito que não seja difícil de compreender como isso impacta o nosso bolso como um todo. Grande parte das commodities valorizadas, o dólar valorizado também em frente ao nosso real, são base para toda a cadeia produtiva, o efeito em cascata que cai aonde? No nosso bolso. Quer ver mais notícias? Estão lá. Preço do petróleo no mercado internacional atinge maior cotação. Petróleo atinge preço mais alto em anos. O cotijão de gás já custa 9% do salário mínimo do brasileiro. Preço da cesta básica continua aumentando. E a causa disso, será que eu preciso relembrar? Esse excesso na oferta monetária em descompasso à oferta de produtos e serviços, como sempre. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro como esse já era um cenário desenhado. Mas, de todo modo, nós precisamos entender também como isso impacta os nossos investimentos. E é importante entender esses movimentos. O que ocorre com ações, fundos imobiliários ou outros títulos disponibilizados no mercado? Como eu já comentei em outros vídeos, a gente pode considerar a taxa Selic sendo a nossa FIP do mercado. E aí vamos ponderar o seguinte cenário. Se a taxa Selic estivesse em 2% e a expectativa do mercado para ganhos em determinadas ações ou determinados fundos imobiliários fossem de 6%, estaria tudo ótimo. Porque eu estaria ganhando 6% em tese em renda variável contra 2% no título mais conservador. Tem um prêmio aqui de 4%. Mas e o contrário? Digamos que a taxa Selic esteja em 6% e as ações e os fundos imobiliários também continuem com suas expectativas de 6%. As expectativas de retorno são similares. E quando nós colocamos o risco à mesa, o mercado tende a preferir o quê? Os títulos mais conservadores. Para que eles optem por títulos mais agressivos, mais arriscados, a expectativa tem que aumentar. Se essas ações, se esses fundos imobiliários não têm uma expectativa elevada, essa compra, essa decisão, essa opção por esses ativos só vai acontecer caso seus preços se desvalorizem ao ponto que a expectativa volte novamente a superar a nossa FIP, 8%, 9%, 10%. Então o que acontece? Quando há uma alta nas taxas de juros, uma alta na taxa Selic, há uma força, há uma pressão sobre os ativos de renda variável, podendo, no curto e médio prazo, ter uma certa desvalorização. Do outro lado, os títulos de renda fixa que estão atrelados à Selic, ao CDI, com essa alta de juros, tendem a rentabilizar gradativamente mais. E muita gente fica pensando agora, será que é o momento de me desfazer de renda variável e partir para a renda fixa? De maneira alguma, essa estratégia de você querer pular de galho em galho é o que eu chamo de investidor macaco. Você tem que ter uma estratégia, uma carteira composta, de tal maneira que ela sempre se beneficie dos diferentes cenários econômicos. Eu mostro isso na prática, na série da Carteira Pública. Então se você ainda não acompanha a série, vai lá, assista, que eu tenho certeza que vai agregar valor pra você. E aí vem aquela pergunta, e para aonde vai a inflação? A resposta mais simples, ela vai para o ponto de equilíbrio entre oferta monetária versus oferta de produtos e serviços. Qual é esse equilíbrio? Só o tempo vai dizer, só a economia que vai regular isso. Só que o ponto é que, se nós ainda temos excesso de dinheiro, a inflação tende a ser elevada gradativamente. E ainda eu queria trazer mais uma questão aqui, que quem tem banco estatal não precisa de banco central. Vou trazer mais algumas notícias pra você entender. Notícia de um mês atrás. Caixa anuncia redução de juros no crédito imobiliário. Gente, de novo, redução de juros é estímulo, é injeção de dinheiro na economia. Ou seja, estão jorrando mais dinheiro para o mercado. Outra notícia. Para o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o banco promoverá a maior inclusão de crédito da história do Brasil com o lançamento das novas linhas de crédito. Eu te pergunto, novamente, mais crédito jorrando no mercado. O que vai acontecer com a força inflacionária? E eu trouxe à tona apenas algumas das decisões que foram tomadas no passado e que estão nos impactando hoje. Mas eu quero que você entenda também o seguinte, a inflação não é causada por inescrupulosidade dos empresários. Apesar de nós sabemos que em qualquer meio existem pessoas boas e pessoas não tão boas. Mas nesse cenário, a inflação é causada por um excesso de oferta monetária, excesso de dinheiro. E quem tem a máquina de imprimir, quem tem a máquina de jorrar dinheiro no mercado, não são os empresários, mas é o governo. Inclusive, se você quiser se aprofundar ainda mais nos sistemas, eu te sugiro, te recomendo a leitura dos livros do Ludovic Wollme C. É um dos maiores economistas referente à escola austríaca de economia e ele defende muito o liberalismo. E é onde eles citam que quanto maior as intervenções, quanto maior as regulações governamentais, maiores e mais profundos serão os ciclos e as crises econômicas. Depois de um exaustivo vídeo, se você ficou comigo até agora, considere curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas queridas ao seu entorno. Espero ter agregado o conhecimento como sempre e lhe desejo todo o sucesso, toda a possibilidade que eu sei que você merece. Eu sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!